O Matheus Salustiano, jogador da Ferroviária, está aqui com a gente ao vivo no Esporte em Discussão e vai falar do jogo de ontem com o Corinthians, aquele lance estranho, esdrúxulo, na frente do banco da Ferroviária, a bola saiu e o gol foi validado para a irritação dos jogadores da Ferroviária, do pintado, teve expulsão no intervalo de jogo. Eu queria que você falasse sobre isso, Matheus, a reação de vocês no campo, a reclamação e o gol mesmo assim foi validado. Eu, se fosse jogador, ia ficar pé da vida o jogo ser reiniciado, validado e vocês terem que manter a calma e o jogo continuar, rapaz. Como é que foi esse momento? Conta para a gente. Boa tarde, prazer em te receber aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan para todo o Brasil, Matheus Salustiano. Boa tarde a todos aí, boa tarde ao pessoal aí do Esporte em Discussão. Aquele momento do jogo ali foi o momento que estabilizou um pouco a nossa equipe, né? A gente já não vinha fazendo um bom primeiro tempo ali, o Corinthians vinha controlando a maioria das ações do jogo, a gente acabou fazendo o gol, foi anulado, né? E no lance do que a gente toma o gol, a bola sai antes, eu não tinha prestado atenção que a bola tinha saído, depois que tive a discussão mesmo, né? Que a bola teria saído e ficou aquela dúvida no ar ali se a bola saiu ou não, mas o nosso treinador tinha convicção que ele estava no lance, a bandeira em cima não deu, né? E pós-jogo a gente conseguiu ver que pelos canais esportivos aí que a bola saiu, não prejudicou a gente, né? A gente conseguiu virar o jogo no momento ali, mas acabou gerando um pouco de conflito ali, né? Esse intervalo ali, então, fundamental que o nosso treinador acalmar os nossos ânimos no vestiário e a gente voltar e fazer o grande segundo tempo que a gente fez ontem. Isso é verdade também, que o pintado voltou pro segundo tempo, pra quem lembra do pintado jogador, era pra ele voltar, mas estilingando todo mundo, ele voltou conversando, apaziguando, mantendo a calma, tentando acalmar os seus jogadores. Vamos aqui no sentido horário, então vai, Nilson, uma pergunta. Não, eu queria que você falasse do time, Matheus, tem muito jogador rodado nesse time da Ferroviária e eu tava falando exatamente isso, que eu só vejo o time do Bragantino com qualidade e técnica um pouco melhor que vocês em termos, em nível de interior, né? Fala um pouquinho do grupo de vocês, essa rapaziada rodada e o que a Ferroviária tá pretendendo aí nesse campeonato paulista. Boa tarde. O nosso grupo é um grupo experiente, né? A gente tem jogadores rodados, jogadores que jogaram a CNA, chegaram jogadores que recentemente tiveram acesso aí da B pra A, então o planejamento tem sido bem feito aqui na Ferroviária, né? Montaram, a gente veio com o pensamento de fazer um grande campeonato paulista, né? Buscar classificação, que a gente vem buscando a cada jogo aí, né? O trabalho tá sendo bem feito, a ideia do treinador foi comprada pelo grupo e ele dá total confiança pra gente poder desempenhar o nosso futebol dentro do campo. Ele tem sido muito, muito fundamental, né? Nesse início nosso campeonato e eu falo até do jogo de ontem, né? Porque era um jogo que era pra a gente voltar nervoso pro segundo tempo, ele chegou no intervalo, a gente tava discutindo dentro do vestiário, o lance do jogo e tudo. Ele calma, o sereno, conseguiu acalmar todo mundo, falou, vamos voltar, vamos mudar, vamos fazer um grande segundo tempo. Foi o que a gente fez e o que a gente vem fazendo dentro da competição, né? Nosso objetivo é classificar, é buscar, fazer um grande campeonato aqui pela Ferroviária. O grupo é maravilhoso, grupo bom, grupo fechado. A gente tem, claro, o objetivo que a gente quer dentro da competição. Tiago Osmar, Matheus, boa tarde. Eu e toda essa mesa aqui, a gente acredita que se aquele lance fosse pra Ferroviária, a bola teria saído. Você acha que se esse lance fosse contra o Corinthians, ia ser marcado o lateral? Boa tarde, Tiago. Sem sombra de dúvidas. Porque o árbitro falou que foi pra gente ali na volta do intervalo, a gente chegou, conversou com ele com calma e ficou com um lance indeterminado, né? Então, se é um lance indeterminado, porque ele preferiu dar o gol com a escolha dele. Igual ele teve a escolha no lance do gol que a gente fez também, que o nosso zagueiro Xandão, ele disse que o Xandão atrapalhou o Cássio na batida, né? Então, a gente acatou, interpretou, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse pro Corinthians, ia ser lateral e não ia ter outra instituição.